Se você é apaixonado por biscoitinho, assim como eu, você tem que aprender essa receita de biscoito de limão com chocolate. É uma delícia e é muito simples de fazer. Vem comigo! Oi, oi, pessoal! Mais um biscoitinho aqui no canal. E, ó, se você gosta de biscoitinho, tem uma playlist aqui no canal do YouTube. Depois dá uma olhadinha, clica em playlists e você vai em biscoitinhos. Tem um monte de receita fácil e deliciosa por lá. E hoje eu vou ensinar esse aqui de limão, gente, que é uma delícia. Vamos lá para os ingredientes? Para esta receita utilizaremos meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho, um terço de xícara de açúcar, três colheres de sopa de manteiga, raspas de um limão, aproximadamente duas colheres de sopa de suco de limão e 60 gramas de chocolate meio amargo picado. Em uma tigela você vai acrescentar a farinha de trigo, o amido de milho e o açúcar. Misturou um pouquinho, agora você junta a manteiga picadinha. Eu gosto, gente, de tirar ela da geladeira mais ou menos uns 20 minutos antes, tá? Ela não precisa estar em ponto pomada, ou seja, muito ali em temperatura ambiente e também não muito gelada. E junta também as raspas de limão. Aí você vai misturar mais um pouquinho até virar uma farofinha, né? Que você aperta ali na mão, ela não dá liga, ela só está uma farofa mesmo úmida. Agora, prestem muita atenção. Suco de limão nada mais é do que o limão espremido, limão puro. E você vai acrescentar aos poucos. Minha dica, acrescenta uma colher de sopa. Mexe muito bem. Se a massa já uniu, não precisa acrescentar mais. No meu caso aqui, eu tive que acrescentar mais um pouquinho. Foram quase duas colheres de sopa, tá? Por isso que eu falo, é aproximadamente. Quando você sentiu que ela ficou completamente homogênea, né? Ela deu a unida, já está bom. Não acrescentem mais, porque senão, gente, o biscoitinho pode desandar. Agora você vai enfarinhar a bancada. Colocar a massa bem unida ali, bem no centro. Passa um pouco de farinha de trigo também no rolo de massa. E abre ela, gente, mais ou menos aí numa espessura de 2 milímetros, mais ou menos. Aí você vai pegar o cortador de sua preferência. O que eu utilizei aqui, pessoal, ele tem 4,5 cm. E aí você vem cortando toda a massa. Depois você retira as rebarbas ali das laterais e vem retirando delicadamente os biscoitinhos. Agora você transfere todos eles pra assadeiras. Você pode untar, enfarinhar ou também colocar papel manteiga, assim como eu coloquei. E ó, gente, as rebarbas de biscoitinho, o que você vai fazer? Você não vai jogar fora, não. Você une de novo, abre novamente na bancada e vai cortando mais vezes. E ó, gente, vai render bastante. Parece que não, né, porque vai só meia xícara de farinha e meia xícara de amido. Mas essa receitinha aqui renderam 40 biscoitinhos desse tamanho. E funciona tranquilamente se você quiser dobrar, triplicar ou quadruplicar essa receita perfeitamente, tá bom? Essa receita era grande. Era com duas xícaras de farinha, duas xícaras de amido. Eu reduzi bastante, né, porque às vezes vocês me pedem, né, receitinhas um pouquinho menores. Então pode fazer tranquilamente dessa forma. Agora você vai levar obrigatoriamente pra geladeira os biscoitinhos. Porque como vai bastante manteiga, eles precisam ficar durinhos. Aí enquanto você leva pra geladeira, que são 15 minutos, você já liga o seu forno a 200 graus pra ele já pré-aquecer por 15 minutos. Passou 15 minutos, você retira os biscoitinhos da geladeira. Pode dar uma olhadinha, eles vão estar bem firmes. Aí sim você coloca no forno pré-aquecido a 200 graus e deixa eles lá dentro por aproximadamente uns 18 minutos. Depois desse tempo, você retira os biscoitinhos lá de dentro. E ó, dica, esse biscoitinho ele desmancha na boca por conta do amido de milho. Então não deixem muito tempo ele no forno. Porque se ele ficar douradinho, ele vai ficar muito duro. Eu gosto de retirar eles levemente mornos ainda do papel manteiga. E olha como eles ficaram branquinhos aqui embaixo. Mas você pode também deixar eles um pouquinho mais douradinhos, como esse outro biscoitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês na tela. Mas não deixem mais do que isso. Beleza? Deixa eles de canto agora. E agora vamos para o chocolate. Você vai ter que derreter ele. Como é uma quantidade muito pequena, derreta de 20 em 20 segundos no micro-ondas. Ou se não tiver, pode fazer essa etapa no banho-maria. Ficou completamente homogêneo? Outra coisa. Eu tô utilizando a cobertura fracionada, né? Que ela vai secar tranquilamente e vai formar casquinha. Se você quiser utilizar o chocolate nobre, aí tem que fazer a técnica de temperagem, tá? Que eu já ensinei no canal. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. É só depois vocês abrirem na setinha que fica aqui abaixo do vídeo. Vai abrir o box de informações e depois vocês cliquem lá pra aprender, tá bom? E agora, como eu utilizei a cobertura, é só você pegar o biscoitinho e molhar ele dentro do potinho com chocolate. Eu passei só apenas em metade e depois você vai colocando em cima do papel manteiga. Se você quiser deixar charmoso igual eu, aproveita também e coloca um pouquinho mais de raspas de limão em cima do biscoitinho, ainda ali com o chocolate derretido pra eles grudarem. Depois que você fizer isso com todos eles, é só deixar secando, né? Em temperatura ambiente mesmo, ou levar pra geladeira por apenas 2 minutos. Não vai deixar mais que isso não, tá bom? É rapidinho, porque senão os biscoitinhos eles podem murchar. E aí, gente? É só devorar essas gostosuras. Olha que lindos eles ficaram. Olha no close aí também esses biscoitinhos que o Diogo pediu pra mim fazer, gente. Eu fiz alguns nesse formato, né? Que é muito comum em Natal. Parece que os bonequinhos estão com a calça, assim, com chocolate. Ai, ficou uma gracinha. Então vocês podem utilizar a criatividade pra fazer uns biscoitos bem bonitinhos. Se você gostou dessa receita, deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Toda semana por aqui tem 4 vídeos novos deliciosos. E ó, quer aproveitar e ajudar esse canal a ficar mais incrível ainda? Comenta aqui embaixo qual é a receitinha que ainda falta aqui no Cook & Joy. Quem sabe eu não faça a receita que você pediu. Beleza? Beijo, beijo. E agora é hora da maldade, porque eu vou devorar essa gostosura. Gente, façam. Ele fica sensacional. Derrete assim na boca. E aí E aí E aí E aí E aí